Uma explosão provocada por vazamento de gás deixou três pessoas da mesma família feridas agora há pouco em Arasatuba. Eu trouxe no comecinho do jornal as imagens para você. O repórter Márcio Adalto está lá no local e tem as informações para a gente. Oi Adalto, bom dia. Bom dia Casa Grande, bom dia a todos. A explosão aconteceu por volta das 9h40 da manhã. Estavam na casa a mãe, o pai e o filho. Nós temos a identificação das vítimas, a senhora Antônia de Moraes de 79 anos, o esposo João Carlos Batista dos Santos de 57 anos e o filho João Carlos dos Santos de 40 anos que é cadeirante. As primeiras informações da polícia é que um vazamento teria ocasionado a explosão. Os três estão gravemente feridos, com 80% dos corpos queimados, inclusive os médicos já pediram a transferência para um hospital especializado. Aqui o susto foi bem grande e a destruição também. Eu vou pedir para o cinegrafista Evers Turion mostrar. A defesa civil já chegou na casa e a gente pode ver aqui, a gente não pode ultrapassar a linha limite, mas a casa está completamente destruída, o forro a gente pode ver retorcido. Ali onde a sala, a cozinha e mais para frente ali a gente pode ver que o telhado também foi atingido pela explosão. Enfim, aqui na lateral da residência a gente vê também mais consequências dessa trágica explosão que aconteceu hoje cedo. E as telhas no chão mostram o impacto da explosão que realmente foi muito forte. Quem entrou na casa, a primeira pessoa a ter contato com os moradores foi a dona Maria Cecília, que é vizinha e eu vou conversar com ela agora. A dona Maria, foi um susto muito grande. Foi, foi um grande susto. A senhora chegou e o que a senhora viu? Olha, a porta estava fechada, eu chamei, eles abriu a porta, o marido abriu a porta e eu entrei para socorrer a velha. Ela estava pedindo socorro. Aí eu tirei a velha e eu mandei ele tirar o cadeirante que estava na sala perto do safá. E assim, os três moravam aqui sozinhos? A senhora tinha contato com eles? Ah, eu fui sempre o vizinho deles. Sempre eu venho aqui conversar com ela aqui fora, a gente se dá muito bem. E como é que foi? Foi um barulho muito alto que a senhora ouviu? Foi. Parece que foi uma batida de caminhão, sabe? Quando o caminhão bate um no outro, foi feio o negócio aí. Tá certo. Muito obrigado pelas suas informações. Só corrigindo, o nome dela é Maria Lúcia de Oliveira, né dona Maria? Muito obrigado pelas informações. As três vítimas permanecem na Santa Casa, como eu disse, esperando transferência para um hospital especializado aí, com 80% dos corpos queimados. A Defesa Civil já chegou, está esperando a chegada de um engenheiro para constatar realmente se corre o risco de desabamento na casa, mas por enquanto a residência está interditada. Nós conversamos também com os familiares que estão bastante consternados com a situação. A filha conversou com a gente, os vizinhos também. Foi um susto muito grande, casa grande. Neste momento, a filha está aqui recebendo, inclusive, cuidados médicos por causa da notícia, né, do choque que ela recebeu com a notícia do ferimento dos pais e do irmão. Com você. Ô, Márcio, me diz uma coisa, já se sabe como que foi, a partir de onde surgiu essa explosão? É um aquecedor a gás, foi na cozinha, eles estavam preparando algum alimento. O que você tem de informação sobre isso? Casa grande, até o momento, a perícia ainda não foi feita, mas o que se sabe preliminarmente é que um vazamento, eventual vazamento de gás, teria ocasionado essa explosão. Há dois botijões de gás no fundo da residência, eles estão intactos, mas tudo indica que a explosão aconteceu na cozinha, até mesmo pelo depoimento dos vizinhos que ouviram, né, um barulho muito forte que com certeza foi decorrente dessa explosão. Mas todas as respostas virão depois da perícia, que vai ser feita tanto pela Defesa Civil quanto pelos bombeiros. O local permanece interditado, mas logo mais, a qualquer momento, chega um engenheiro para constatar e, enfim, dar o laudo sobre tudo que aconteceu aqui hoje. Como é que está a questão do bairro? É um bairro residencial, Águas Claras, para quem não conhece Aracatuba, é um bairro relativamente novo, né, praticamente todo residencial, tem muitos curiosos, a rua foi interditada, dá esse cenário para a gente e pede para o Evercenturion mostrar também. Nós estamos no bairro Asa Branca, exatamente, Águas Claras, desculpa, e a gente pode ver que há muitas residências, né, são bem próximas umas das outras, os vizinhos aqui, como eu já disse, presenciaram, estão bastante assustados, porque é um risco muito grande. Felizmente, a proporção da explosão não atingiu os vizinhos ou outras residências, atingiu somente a família, mas o que a gente pode ver também aqui é um susto muito grande. A gente tentou conversar com os bombeiros, mas logo eles saíram aqui do local, deixaram por conta da polícia militar, mas fica aí, né, a certeza de que é preciso tomar cautela e cuidado com qualquer eventual tipo de situação como essa, porque imprevistos e acidentes podem acontecer a qualquer momento. Tá certo, mas a gente observou a viatura da polícia científica chegando para periciar o local e também toda a movimentação da Defesa Civil e da Polícia Militar. Vamos combinar o seguinte, mas, Adalto, você continua por aí, qualquer atualização sobre o caso você pode voltar ainda hoje na nossa primeira edição do SBT Interior. Obrigado por enquanto, bom dia pra você. Comecinho do jornal, falei sobre a explosão aí em uma casa no bairro Águas Claras, em Aracatuba, depois do vazamento de um gás. Repórter Márcio Adalto volta a conversar com a gente com novas informações. O que você tem de novidade aí sobre o caso, Adalto? Casa Grande, nós estamos aqui no fundo da residência, onde acaba de ser feita a perícia pelo engenheiro da Defesa Civil, que constatou que o botijão não explodiu. Houve, sim, uma explosão decorrente do vazamento do gás. O Eberson Trion está mostrando agora imagens da cozinha e do fogão, que tem duas bocas que estavam ligadas. Provavelmente o gás teria vazado aí dessas duas bocas. Quem tem mais informações pra gente sobre a avaliação dos peritos é o Ataíde Gomes, chefe da Defesa Civil. Ataíde, foi uma explosão decorrente de vazamento. Isso, foi vazamento de gás. O botijão, na realidade, não explodiu, né? Mas o oxigênio foi retirado do local pelo vazamento e aí ocorreu essa explosão aí, onde tivemos essas vítimas aí. Nós podemos ver que ali no fundo tem dois botijões de gás intactos, comprovando que não houve explosão do equipamento. Porém, o vazamento aconteceu e provavelmente um isqueiro, até mesmo uma luz pode ter causado a explosão, o acendimento de uma luz. Até o acendimento de uma luz também pode causar a explosão, porque não tem oxigênio na casa e aí ocorreu a explosão, ocorreu os fatos que vocês presenciaram aí. E a estrutura da casa, como é que está avaliada? Não, a estrutura está boa, só um destelhamento. Então, a família já foi orientada. Assim que puder, vão tirar as telhas que ficaram e poderão colocar as novas telhas. E assim, a estrutura, o madeiramento não foi afetado, está em perfeitas condições e apto para moradia, assim que o telhado for arrumado. A gente vê que, ainda bem que não houve problemas na estrutura, mas a situação da casa causa espanto, né? Foi uma explosão muito forte. Foi muito forte. Veio aí que móveis danificados, sofás queimados, sistema elétrico queimado, forro de PVC, tudo destruído também, tudo acabado com essa explosão aí. Foi muito forte a explosão. Está certo, Ataíde Gomes, da Defesa Civil. Muito obrigado pelas suas informações. Só atualizando, as três vítimas, pai, mãe e filho, continuam na Santa Casa com 80% dos corpos queimados. O estado deles é muito grave e eles aguardam aí a transferência para um hospital especializado em queimaduras aqui da região, Casa Grande. Está certo, Márcio. Obrigado pelas informações. Márcio Dato trazendo as informações em primeira mão, desde o comecinho do jornal. Essa notícia você viu primeiro aqui no nosso SBT Interior.